Olá queridos irmãos, que a Santa Paz de Deus esteja com todos vocês. Eu estou aqui nesse momento, exatamente meus irmãos, com as escrituras abertas, a Bíblia Sagrada. E eu estou numa passagem aqui, muito interessante e muito bonita, essa passagem ela fala-se sobre Gideão, é um anjo irmãos, um anjo falou com ele. Olha o irmão acredita, irmã, vocês que me ouvem nesse momento, acredita que um anjo pode falar com vocês? Pode, pode sim, se Deus quiser, tudo é possível, não tem impossibilidade para Deus. Só que Gideão, ele não estava reconhecendo, ele não estava vendo na realidade que aquele homem que estava lá, vendo ele malhar o trigo, era um anjo. Mas pela sua simplicidade, pela sua humildade, olha o que ele fez. Vejamos bem o que Gideão fez, irmão, através da tua humildade, da tua simplicidade, olha, o Senhor Deus vai fazer uma obra muito grande e bonita na tua vida. Você crê? Você acredita? Então, irmãos, fique comigo aqui, nesse vídeo, ou seja, nesse áudio, até o finalzinho, para nós conhecer essa história muito bonita, né, desse anjo que falava com Gideão. E por que a simplicidade de Gideão, a humildade, né, que é o que nós temos que ter. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita, a Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dois medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então, o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas? Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, Ah, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo, Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, Se agora tenho achado graça aos teus olhos, Dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, Até que eu venha a ti e traga o meu presente, E o ponha perante ti. E disse, Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, De um epa de farinha. A carne pôs em um açafate, E o caldo pôs em uma panela, E trouxe-lho até debaixo do carvalho, E lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, Toma a carne e os bolos asmos, E põe-nos sobre esta penha, E veste o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu A ponta do cajado, Que estava na sua mão, E tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, E consumiu a carne, E os bolos asmos, E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, Que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, Ah, Senhor Jeová, Que eu vi o anjo do Senhor face a face, Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, Não temas, Não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, Ao Senhor, Ele chamou, Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje, Está em Ofra, Dois, Abes e Eritas. Lemos somente esses versos. Irmãos, Olha, Observamos aqui, Até os ouvintes também, Que estão me ouvindo, Através desse áudio, Seja desse vídeo, Dentro aqui desse canal, Que olha a simplicidade, A humildade desse homem, Que se chamava Gideão. Irmãos, Observamos aqui que, Olha só, Ele não estava conhecendo, Que era um anjo de Deus. Que estava falando com ele ali, Naquele lugar, Debaixo daquela, Daquela penha. Não é isso mesmo? Daquele carvalho, Falando melhor, Debaixo do carvalho. Não é isto? Então irmãos, Olha só, Ele disse, O anjo do Senhor, Apareceu para ele, E falou essa palavra, Com ele. O Senhor é contigo, Varão valoroso. Irmão, O Senhor, Manda te falar, Por esta palavra, Que ele é contigo também. Ele é comigo, Ele é com todos nós. E nós vamos responder, Claro, Ah, Senhor meu, Se o Senhor é conosco, Por que tudo isto, Nos sobreveio? Porque irmãos, Muitas das vezes, Nós passamos algumas provas, E as vezes umas provas, Bastante difíceis, Né? De ser resolvida, Né? E vemos aí, Irmãos, Que, Só o Senhor sabe, Né? O dia do resultado, Desta prova, Que estamos aí, Fazendo, Na sua presença, Que estamos passando, Né? Por ela, O Senhor sabe, O dia que nós vamos ter, Aquela nota, Né? Uma nota muito boa, Mas nós precisamos vencer, Nós precisamos criar coragem, Nós precisamos, Acertar tudo, Certinho, Esta prova, Diante do Senhor, Como se fosse assim, Materialmente falando, Quando você vai fazer uma prova, Para você prestar um concurso, Em algum lugar, Né? Isto, Mas aqui é espiritual, Irmãos, Então nós precisamos, Passar por estas provas, Realmente, Né? E o Senhor vai nos ajudar, Porque nós vamos vencer, Então, Irmãos, O Senhor já tinha falado, Com ele, O Senhor é contigo, O varão valoroso, Né? Mas mesmo assim, Ele ainda ficou em dúvida, Senhor, Se és conosco, Por que tudo isto, Nos sobreveio? E que é feito, De todas as suas maravilhas, Que nossos pais, Nos contaram, Dizendo, Nos fez o Senhor, Subir do Egito, Porém agora, O Senhor nos desamparou, E nos deu, Na mão dos medianitas, Então, Irmãos, Olha, Não podemos, Não podemos, Né? Ter essas dúvidas, Não, De maneira nenhuma, Porque nós, Fomos tirados também, Lá, Do Egito, Só que esse Egito, Que nós fomos tirados, O Senhor nos tirou de lá, Foi um mundo de iniquidade, É, O Senhor nos tirou lá das trevas, Né? E o Senhor, Falou e deixou uma promessa, Que estaria conosco, Todos os dias, Não nos deixaria, E nem nos desampararia, Exatamente, Mas Gideão aqui, Ficou meio perturbado, Né? Porque, Irmãos, Esses medianitas, Eles vinham para fazer as maldades, Invadir ali, Nas cidades, Né? Fazer matança, Né? Destruir tudo, Então, Gideão, Ele tremeu, Ele ficou um pouco, Com medo, Né? Ficou assim, Meio pensativo, E por isso, Que ele respondeu isso, Para o Senhor, Né? Ficou em dúvida, E nós não podemos, Entrar em dúvidas, Não podemos ter dúvidas, Porque o Senhor, É conosco, Ele está, Ao nosso lado, Para nos ajudar, A vencer, Né? Hoje já não é mais, Hoje já não é mais, Os medianitas, Medianitas, Hoje são esses espíritos, Irmãos, É, É milhares de espíritos, Né? Maldosos, Espíritos de tudo quanto é forma, Né? É, Irmãos, Mas nós vamos vencer, Em nome do Senhor, Dos exércitos, Principalmente, Espíritos de enfermidade, Material, Espiritual, Então, O Senhor olhou para ele, Como o Senhor está olhando para o irmão, Nesse exato momento, Como o Senhor, Está olhando para mim, Aqui nesse momento, Lendo aqui a Bíblia, Essa história, Né? Essa palavra tão verídica, Tão real, Que aconteceu na vida desse homem, Que se chamava Gideão, Então, Disse o Senhor a ele, E fala conosco também, Vai nesta tua força, E livrarás a Israel, Da mão dos medianitas, Porventura, Não te enviei eu? Irmão, Se o Senhor te enviou, Vai, Vai em nome do Senhor, Dos exércitos, Irmã, Se o Senhor está te enviando, Vai, Vai em nome do Senhor, Dos exércitos, E o Senhor, Dos exércitos, Te dará vitória, Assim como deu a vitória, Para Gideão, Com trezentos homens, Ele venceu, Irmãos, Está aqui, No capítulo 7, Né? Gideão, Com trezentos homens, Vence, Os medianitas, E por que, Que eu não vou vencer? E por que, Que o irmão e a irmã, Não vão vencer? Claro, Que nós venceremos, Com o Senhor, Dos exércitos, O exército, De Deus, Está ao nosso lado, Para nos ajudar, Então, Aqui fala, Irmãos, Fala, Irmãos, Aqui, Né? Gideão, Gideão está reclamando, Né? Como é que ele ia livrar, Né? Aquele povo, Lá, Né? De Israel, Ele já colocou aqui, Que a família era pobre, De Manassés, Ele era o menor, Na casa do pai dele, Exato, Irmãos, Sabemos que aqui, Nesse exato momento, Nesta, Nesse versículo, Gideão está aqui, Se humilhando, Né? E quem que se humilha, É exaltado, Mas quem se exalta, Será humilhado, Mas o Senhor, Continua falando com Gideão, Porquanto eu hei de ser contigo, E ele continua falando comigo, Irmãos, Ele continua falando aí, Com os irmãos, Com as irmãs, Eu serei contigo, Né? Para te ajudar, A você vencer, Todos esses espíritos, Que estão vindo contra você, Porque você, É meu, Eu te escolhi, Né? Eu escrevi o teu nome, Aqui no meu livro, Os nossos nomes, Foram escritos no livro, Da vida nos céus, Porque nós se comprovamos, Prometemos, Né? Com o Senhor, Pois o Senhor, Já tinha nos escolhido, Antes mesmo, De nós virmos a este mundo, Né, Irmãos? Como diz a palavra do Senhor, Então, O que aconteceu, Irmãos? E ele lhe disse, Se agora tenho achado graça, Aos teus olhos, Dá-me um sinal, Então, Gideão, Estava pedindo um sinal, O irmão tem o direito, Também pode pedir um sinal, Com o Senhor, Se você quiser, A irmã também pode pedir um sinal, Com o Senhor, O Senhor, Dos exércitos, Se a irmã quiser, Eu também posso pedir, Irmãos, Nós somos livres, Né? Para pedir com o Senhor, E o Senhor Deus, O Senhor dos exércitos, Ele é tão bom, Que ele dá o sinal, Porque ele deu o sinal aqui, Para Gideão, Que na verdade, Aquele homem lá, Que estava falando com ele, Não era um qualquer, Não, Não era, Irmãos, Não era uma pessoa natural, Aqui deste mundo, Mas era uma pessoa sobrenatural, Era o anjo do Senhor, Que estava lá falando com ele, Então, O que ele fez? Pela sua simplicidade, Pela sua humildade, Ele, Falou assim, Olha, Rogo, Diz aqui, Né? Rogo, Te que daqui, Te não apartes, Até que eu venha a ti, E traga o meu presente, Então, Ele prometeu um presente, Para aquele homem, Até aqui, Ele não sabia, Que era o anjo do Senhor, É, Irmãos, Muitas das vezes, Olha, O anjo do Senhor, Está falando com você, E você não está reconhecendo, Você não está na comunhão, Você não está conectado, Né? Então, Você não está reconhecendo, Você não está reconhecendo o anjo do Senhor, Mas é o anjo do Senhor, Então, Irmãos, Olha, Veja bem, Veja bem, Olha aqui o que aconteceu, Enquanto ele foi preparar lá, O presente, Né? O cabrito, Os bolos asmo, Né? A uefa de farinha, A carne, Ele separou, Colocou no assafate, Como diz aqui, Separou o caldo da carne, Né? Pôs em uma panela, Então, Veja e trouxe tudo isto, Né? E, Colocou ali debaixo do carvalho, Né? E apresentou para aquele homem, Então, O que aconteceu? O anjo do Senhor, Né? Falou para ele, Toma carne, Toma carne, E os bolos asmo, E põe, Sobre essa penha, Aqui, Sobre essa penha, Né? E vede, E verte, E verte o caldo, E assim ele fez, Então, Ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, Você está fazendo o que o Senhor está te mandando, Irmão? Você está fazendo, Irmã, O que o Senhor está te mandando? Né? Eu estou fazendo o que o Senhor está mandando? Se nós estivermos fazendo o que o Senhor está mandando, O Senhor dos exércitos, O Senhor que fez os céus e a terra, O nosso Deus, Que criou todas as coisas, Com certeza, Estamos em obediência, Estamos obedecendo, A sua palavra, Então, O que que aconteceu? Quando ele fez tudo isto, Até aqui, No versículo 20, Ele não sabia de nada que era o anjo, Do Senhor, Mas aquele coração humilde, Amoroso, Né? Sentiu aquele desejo de levar esse presente, Para aquele homem, Né, Irmãos? Então, O anjo do Senhor estendeu, A ponta do cajado, Vai mostrar para ele agora, Né? Que não era realmente um homem natural qualquer, Aqui deste mundo, Mas era sim o anjo do Senhor, Então ele estendeu, A ponta do cajado que estava na sua mão, E tocou a carne e os bolusasmos, Então subiu fogo, Irmãos, Da penha, E consumiu, Saiu um fogaréu, E sabe o que aconteceu? Naquele exato momento, No meio daquelas fumaças, Daquele fogo, O anjo desapareceu, E Gideão, Não viu mais, Né? O anjo, Então ele achou com ele, Que por ele ter visto aquele anjo, Ele ia morrer, Mas o anjo, Né? Mas o Senhor disse aqui, Não, O Senhor disse aqui, Assim, Porém o Senhor lhe disse, Ele estava sem a paz, Ele viu o anjo, Ele achou, Agora eu vou morrer, Né irmão? Você está sem paz? Porque você viu um anjo, Né? Você está achando que vai morrer, Mas o Senhor fala aqui, Por esta palavra, Como ele falou também, Para Gideão, Paz seja contigo, Não temas, Não morrerás, Então irmãos, Nós não vamos morrer, Porque já morremos, Já morremos para este mundo, É irmãos, Que palavra linda, Nós já morremos, Porque nós já saímos lá do pecado, O Senhor, Jesus Cristo, É, Falando agora aqui, No Novo Testamento, Nos tirou lá do pecado, Né? Nos, Nos lavou, Né? Limpou, É, Colocou as vestiduras novas em nós, Brancas, Né? Tirou aquelas vestiduras sujas, Né? Jogou fora, Espiritualmente falando, Hoje não somos mais pecadores, Não, Não podemos aceitar, Falar essa palavra, E nem muito menos falar, Porque não somos pecadores, Nós não praticamos, Não praticamos, Mais, O que praticávamos, Hoje não, Né? Isto? Hoje, Nós praticamos, As boas coisas, As boas obras, Diante de nosso Deus, O Senhor dos Exércitos, Né? Então, Irmãos, Por esta palavra, O Senhor vai dar vitória para nós, Com certeza, Em tudo, É material, Dentro da nossa casa, É na nossa família, É com os nossos corpos carnais, Também, E muito mais ainda espiritual, Né? O Senhor vai dar vitória para nós, Que nós vamos vencer, Todos esses espíritos, Que são, Né? E que eram, Aqui na época, Os medianitas, É isso, Irmãos? Olha, Olha que palavra, Irmãos, Olha que palavras, Glória ao nome santo, Do Senhor, Aleluia, Vejamos bem, Que agora, Nós somos mais do que vencedor, Porque agora, O anjo apareceu, Para nós, Né? E, Já deu já, Esse resultado, Para nós, Que nós não vamos morrer, É, Irmãos, Nós vamos viver, A vida eterna, Com Cristo, Né? Nosso Senhor, Com nosso Pai Eterno, Com os anjos, Da glória de Deus, Vamos viver, Na cidade santa, Um dia, Viver para sempre, Lá, Né? É claro, Que muitos, É, Individualmente, Estão saindo do mundo, Né? Estão indo, Para os sepulcros, Mas, Estão indo, Para o paraíso, As suas almas, Né? Porque são homens, E mulheres de Deus, E se nós, Não chegarmos, Irmos, Aos sepulcros, Nós seremos, Transformados, Num corpo, Igual, Do Senhor Jesus Cristo, E vamos encontrar, Com Ele, Nos ares, Nas nuvens, Porque está, Se aproximando, Esse grande, Glorioso dia, Então, Vamos ficar, Firme, Tá, Irmãos? Porque, Por esta palavra, O Senhor já deu, A resposta, Que nós precisava, Ouvir, O anjo do Senhor, Falou, Com cada um de nós, É, Nos prometeu, Né? E nós estamos aqui, Pronto, Né? Para servir, A Deus, De todo o nosso coração, De toda a nossa alma, Pela promessa, Que Jesus Cristo fez, Com cada um de nós, Se formos, Fieis, Até o fim, Seremos salvos, A verdade é essa, É, Irmãos? O Senhor, Não tem prazer, Que ninguém se perca, Mas que todos, Sejam salvos, Então, Vamos ficar firmes, No caminho do Senhor Jesus, Vencendo, Essas lutas, Essas provas, Né? O Senhor vai corrigindo, E vai nos dando vitórias, Deus seja louvado para sempre.